Salve rapaziadinha, DavizemFF trazendo pra vocês aqui mais vídeo top. Já chega se inscrevendo no canal, deixando like no vídeo, compartilhando com seus amigos, com a sua família, todo mundo que você conhece. Pra ajudar o canal a continuar crescendo. 4x4 insano, aqui é 4x4zinho que vocês gostam. E hoje tá insano, no finalzinho rolou até umas farpas. Então meu amigo, já pega sua pipoca, chama a gata e vem curtir. Tamo junto, fica com Deus. Até a próxima. É nóis rapaziada, ótimo terça-feira pra vocês. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Já foi. Esse cara me focando. 2x2 lá na moto, mano. Tem um cara por aqui, velho. Tá aí, sim. Ah, tá aqui na madeira meio, mano. Em som, foi mal, chatinho. Olha aqui, marcado. Olha onde eu caí, mano. Olha onde eu caí, mano. 2x1 lá na L. Não me larguem. Porra, mano. Essa gemela sem tomar um capa. Na minha visão cai atrás do cover, mano. Com meio. Raja ele, raja ele, pô. Marca na negativa. Achei dei capa. Ah, tava agachado, mas não sei na negativa. Dei 150. Dei negativa. 1x3,5. Caraca, esse cara me engoliu aí, meu filho. O que é 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 um cemunho. 1x3,6. Puxou, x3. Puxou, x3. Tenta e quai, por cima. Tiro, tiro. Tá, dá um tiro nele, né? Um em cima de mim. Vai finalizando. Embaixo do outro professor, tem um cemunho. Vai querer salvar. Vamos. Finalize e pega a arma dele aí. Desculpa aí, tio. Desculpa aí, tira. Desculpa. Ficava no outro. Bando sem. Boa. O garaz um 3-6 nesse round, velho, mano. É meter a move e uma travada. Jogou o garai. Dois capas, dois capas. Sore, 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 sore. Estourando, estourando. Meu bem. Sore os olhos. Fez dois gelos, fez dois gelos. Vai botar. Deitei, deitei, deitei. É, dois bases, um madeiro, um guard. Era, pelo menos. Um tiro da guard. Ih, não rodou 50. Ai, sim. Um leio noze. Um leio noze. Meio atrapalicado. Ah, e esse fãs? Veio do Hexu. Um leio aqui. Vois me agulhar ele. Fique grega aí, galera. Fique grega aí, galera. Fique grega seca. Fique grega pro livro. Seu leio no passo nosso. Era cuidado de ter. Ah, tomei o meu aqui, mano. Tomei o meu aqui, mano. Onde tem candocei, eu venho de candocei, tem candocei. Pega do meio, sacado. Não, 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 não. Marquei Kunt, meada. Deu bem. Boa, Kunt, Kunt, Kunt. Não tenho gila, não tenho gila. Não tenho nada, não tenho nem vida, não tenho vida. É, 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 só ira, só ira. Ficar no container que o Kunt tava dentro. Saiu. Tá dentro o container. Ai, bugou meu lado. Boa, quebraram tudo. Nossa, peguei o Kunt costa pininho ali, mano. Nossa, que pinadinho, velho. Na hora que eu fui matar ele de novo, alguém entrou na frente. Vai no... Dois esquerdo comigo, mané. O resto. Dois? Joga pra tu. Joga, 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 joga. Fica do mesmo que ele sair, mano. Vai não? É um nerdão, hein. Joga ali. Joga. Oxi. O cara avançou a L da casa. Ruxou aí, seco. Botou um. O que você tava fazendo? Faz um seco. Vai pegar os agilados, na gada. Ó, me finalizando na aberta. Mas fácil eu tomar de lado. Fica aqui. Comigo, gente. Joga em tu. Joga em tu. Ah, ele falou pra... Ah, esse homem. Matei ainda, mano. Joguei pra cá, joga pra cá. Traz da casa tem. Traz da casa tem. Tem mesmo atirando. Tem mesmo atirando. Tem mesmo atirando no meu pé. Marquei ele. Não jogou em nenhum. Não meei. Não meei. Só corri. Só corri. Tô psico, porra. Matada. Tô psico, porra. Mentira pra mim hein. Tô psico, porra. Meu Deus do meio. Cara é muito liso, já não vem jogar pra menina trocou, já não. Cara de liso. Por isso que eu joguei avançadão. Os caras queriam pegar. Ah. Tem mal, os caras vai pela sovético aqui, aqui, Timon. Já joga rápido direito aí, mano. Pulou. Pulou, soviet, pulou soviet. Pulou, soviet. É isso aqui, velho. First blood Tem farol aqui, a torre. Aí é só. Tem capinho lá em cima. Relaxa, tropa. Tô tudo pulando aqui da frente. Vou levar os zangados. Eu juro que eu tô um milhão no tempo que você vai levar os pás, velho. Um milhão? Tu não tem nem... É isso. Meu Deus, velho. Mas que legal. Ô, gato, se a gente jogar rapidão, mano. A gente vai jogar com a x3, o Kant só joga quando a gente joga, velho. Deu bem aqui. Tranquei, tranquei, tranquei. Deu bem dois, foi lutado. Um colário comigo, trancado. Ele menos sem, menos sem, trancado, menos sem, trancado. Deu bem, ele vim, deu bem, ele vim. Boa, 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 boa. Derrubou dois, cara. Olha o que eu fiz, steak, o Amelard. A gente tá querendo ficar magra. É o tanto que o bichão do ovo, velho. Amelard. Não sei quem tem direito. Tem direito, tem direito. O que é isso? 152, 152. Tem. Tem. Caralho, dei capa aqui comigo, mano. Eu não sei. Vou dar uma tomada aqui, cara. Não sei onde ele tá. Vou jogar meio, cara. Ah, eu dei um tiro de 12 ainda. Pena que minha 12 não é boa. Ah, não grudou, mano. Marca. Eita, vou ficar avagado. Vamos comigo aqui. Ah, achei que ele ia cair no... Achei que ele ia cair no bait. Tx. Bora, mano. Senão não vai perder igual a outra. Vai ficar tiltado, Lian. Vai avançar dentro, Timão. Vai avançar dentro, mano. Tô sem visão. Ah, não. Nossa base, nossa base. Ganhei. 31. Finalizei. 150. 50. Ficou. 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 Dois caminhos à esquerda. Passou, marcado. Calma, calma. O outro tá fiquilando. Mano, a gente vai engolindo já uma vez. Vixe, eu ia matar o cara. O cara veio rushando. Relaxa, relaxa. Ficou. 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 Com dois comigo. Pode mandar ela aqui, mano. Pode mandar ela aqui, mano. Meu Deus. Dedê esse carro só. O cara sempre tem que ir em dois pra ganhar. Vamos lá. Que viado. Dei carro dele. Dei, dei, dei. Dei, dei. Boa. Tô jogando direito. Caiu, caiu. Cuidado, alguém foi lá pra salvar. Tava parando um milho atrás da casa, atrás da garagem aí. No giro aí. Joguei aqui. Quantos geram aí? Quantos? Aí. Menos 100. Menos 100 aqui. Seis. Nem joga aqui, seis. Calma, não salva. O que você tem que ir em dois? Tá aqui. Não, não salva. Ai, foi pique a viada. Ai, deu 115 ainda nele, ele pique. Vai lá lá. Piquei ali. Mesma coisa do outro, ele. Bora ganhar. Pulei, pulei, pulei. Deu escape a chão. Deu escape no outro. Não te deu bem. Você trancou? Você trancou aqui sim. Trancou não. Deu bem, porra. Bora, caralho. Comigo. Deu bem também, porra. Tripe aqui do homem, porra. Vai, faz o que é assim. Vai, faz o que é assim. Esqueça, bebe. Dois, viu, mano? Vou relogar, tá vindo no TFPS. Tá vizinho FF passando aqui no final, rapaziada. Se tu gostou do vídeo, quer apoiar, meu amigo, esses vídeos você só encontra aqui. Então o que você faz, pega seu dedo, mete no like, pega o botão de compartilhar, pega o link e vir para seus amigos no WhatsApp, que não vai lhe custar nada. E, ó, já ativa a sua notificação para você receber todos os vídeos. E fica ligado, todo dia aqui no canal, rapaziada, vai sair entre 3 a 5 vídeos aí. Ou até mais. Então, todo dia você vem aqui e curte os vídeos, tá muito tentando. Fica com Deus, até a próxima. Fui. Fui.